Aqui na Faculdade de Medicina e também em toda a Universidade de São Paulo, nós temos uma grande preocupação em formar profissionais de saúde de qualidade, mas que também sejam cidadãos. Então, é claro que o foco vai ser principalmente em prepará-los para dar uma atenção de qualidade à sociedade, mas eles têm que ter uma visão como cidadãos e estarem preocupados com todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. É claro que o nosso foco principal é na saúde e na educação, em formar pessoas para serem responsáveis por dar um atendimento de qualidade a todas as pessoas e assumirem liderança nessa área. E na área de educação, nós procuramos dar uma formação de qualidade, mas nós temos muitas iniciativas também de formação de professores, de professores de cursos da área da saúde. Então, nós ajudamos a professores de muitos cursos do Brasil, de todas as profissões de saúde, a aprimorarem as suas qualidades, as suas competências como professores. Mas nós temos preocupações com outras áreas dentro das metas do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, as mudanças climáticas. Nos nossos cursos hoje, nós estamos procurando identificar todos os conteúdos que são importantes para preparar os futuros profissionais de saúde com as alterações que estão acontecendo no planeta, tanto para eles serem lideranças do desenvolvimento sustentável, como para eles estarem preparados para emergências climáticas, para atender pessoas em situações que, infelizmente, poderão vir. Por exemplo, uma das metas do desenvolvimento sustentável na área de educação de qualidade é garantir a equidade. Equidade de gênero, equidade de raça, equidade de vulnerabilidade social no acesso ao ensino superior. E nós, da Faculdade de Medicina e da Universidade de São Paulo, temos procurado garantir isso. 50% dos nossos alunos hoje são alunos que vieram integralmente da escola pública, alunos com vulnerabilidade econômica maior. Desses, 37% são alunos autodeclarados pretos e pardos. Então, nós procuramos garantir uma equidade de gênero, de raça, cor e de vulnerabilidade social. E dentro da instituição, nós temos vários programas de suporte para garantir que essas pessoas tenham educação de qualidade e nós procuramos ter um ambiente educacional que permita o convívio de todas essas pessoas para que todas as pessoas sintam que a Faculdade de Medicina é a casa deles e delas.